Presidente, tenho muito carinho, não é só respeito não, tenho muito carinho, além do respeito pelo Padre Oscar, não sou católico, sou espírita, todo mundo sabe disso e ele também, mesmo sabendo disso, já esteve na delegacia onde eu trabalho, na delegacia do qual sou o titular, nos visitando para levar a sua bênção e foi muito bem recebido, assim como outros líderes religiosos, pastor Léo da Igreja Universal, ia semanalmente levar a palavra de Deus, é um espaço aberto a todos ali, muito democrático, mas apesar desse carinho que nutro pelo Padre Oscar, eu não posso votar a favor e digo o porquê. Primeiro, eu não apoio esse ato de violência, não apoio o xingamento e ali o que ele praticou foi uma violência verbal, poderia mostrar a sua opinião divergente de uma outra forma, então Padre, não vou aplaudir desta vez, tenho certeza que terei outras oportunidades e quando tiver o farei com o maior prazer, mas não será dessa vez. E queria lembrar também, que o Papa Francisco, realizou missa no Vaticano, sem público, respeitando as orientações do distanciamento e o Dom Odilo Scherer, em São Paulo, na época em que os cultos coletivos não estavam proibidos, cultos, missas coletivas não estavam proibidos, Dom Odilo Scherer optou por realizar missa sem a presença física dos fiéis, também respeitando. Então, essa opinião do Padre Oscar, não é uma opinião da Igreja Católica, uma opinião dele, que eu respeito, mas não posso aplaudir pela forma como foi externada a opinião. Então, Padre, com todo o carinho que nutro pelo Senhor, o Senhor sabe disso, desta vez não vou apoiar. Fico esperando uma nova oportunidade para poder aplaudi-lo. Voto contra. Tchau, tchau.